Música Olha a imagem de estudo, né? Muito mais do que eu ficar te contando sobre esse ambiente. Olha que coisa mais linda, gente. Presta atenção nos detalhes. Se você quer essa qualidade, esse design, esse padrão, é aqui que você vai comprar. Piccola broto, hein, Marco? Produtos exclusivos, produtos únicos, muita tecnologia de fabricação implementada nesses produtos. A gente só faz questão de se sentar no sofá. Vamos lá. É feito com isso por um ultrassel. Palhaçada isso aqui. O coeficiente de deformação dela é zero. Produto para muitos anos na sua casa. E o brilho. Com esse conforto que você está sentindo. O cliente tem que vir até a loja para sentar no sofá, fazer o test drive nele e verificar a qualidade, o design e o conforto que existe no sofá. E o tamanho também, né? Você pode compor ele no tamanho que você tiver na sala. Se tem uma sala de 2 metros, 50, 3 metros, 4 metros, 5 metros, a gente vai compor conforme o teu ambiente. E olha, ele combinado com esse tapete aqui, que parece uma seda de tão macio, está tudo de bom, Marco. Que bom que você gostou. E um convite especial para você que é profissional de decoração, vem aqui até Piccola Broto pontuar com a gente junto com o Pão de Apoio. Tem muita coisa bacana, ele está dando desconto em tudo. Então, para de pensar. Vem correndo para cá, na Augusto Estresse. 1.501 telefone, 377 e 1.400. Primeira semana de fevereiro com preços especiais. Vem para cá. Primeira semana de fevereiro com preços especiais.